FITNESS E a noite tá começando Prepara um copo de gin Que hoje eu tô comemorando Peco longe de mim Da minha vida tô falando Mas eu não tô nem aí Enquanto o DJ tá tocando Mano, eu só quero curtir E ela joga pra cima e joga pra baixo Sarrando em cima de mim Na adrenalina, me perco e me acho No toque desse tamborzinho Joga pra cima e joga pra baixo Sarrando em cima de mim Na adrenalina, me perco e me acho No toque desse tamborzinho Tá ficando bom demais, né, mu? Tô só no passinho E o clima esquentou Fogo no parquinho Enquanto elas descem Tomando cerveja Faz o quadradinho Em cima da mesa Rebola gostoso Enquanto me beija o rolê Descontrolou No baile ela desce Tomando cerveja Tomando cerveja Faz o quadradinho Em cima da mesa Rebola gostoso Enquanto me beija o rolê Descontrolou E a noite tá começando Prepara um copo de gin Que hoje eu tô comemorando Peco longe de mim Da minha vida tô falando Mas eu não tô nem aí Enquanto o DJ tá tocando Mano, eu só quero curtir E ela joga pra cima e joga pra baixo Sarrando em cima de mim Eu, na adrenalina Me perco e me acho No toque desse tamborzinho Joga pra cima e joga pra baixo Sarrando em cima de mim Eu, na adrenalina Me perco e me acho No toque desse tamborzinho Tá ficando bom demais, né? Mu? Tô só no passinho E o clima esquentou Fogo no parquinho Enquanto elas descem Tomando cerveja Faz o quadradinho Em cima da mesa Rebola gostoso Enquanto me beija o rolê Descontrolou No baile ela desce Tomando cerveja Faz o quadradinho Em cima da mesa Rebola gostoso Enquanto me beija o rolê Descontrolou É a carne Preparo um copo de gin Que hoje eu tô comemorando Peco longe de mim Da minha vida tô falando Mas eu não tô nem aí Enquanto o DJ tá tocando Mano, eu só quero curtir E ela joga pra cima E joga pra baixo Sarrando em cima de mim